Olá pessoal, tudo joia com vocês? Espero bem que sim, porque com a gente está tudo ótimo, porque aconteceu uma coisa estranha, passou um vento tão forte lá em Vila Velha, que acabou levando a gente aqui, trazendo a gente para onde? Para Maragogi, olha onde a gente veio parar gente, Maragogi veio aqui para conhecer esse lugar que o pessoal tanto fala, fala que é bonito, então a gente está aqui para poder conhecer e mostrar para vocês um pouquinho de como é Maragogi. É, porque aqui é tão bonito que ele é conhecido como o Caribe Brasileiro, então nós vamos verificar se esse Caribe mesmo é bonito mesmo, passar para vocês todas as dicas de como é ficar aqui hospedado em Maragogi. É, porque nos próximos vídeos vamos fazer aqui os passeios que tem, porque olha, tem piscinas naturais, tem caminho de Moisés, tem bug, e tem, nossa, mas tem muita coisa, então a gente vai mostrar cada detalhe para vocês, estamos aqui hospedados aqui, olha, nesse hotel aqui atrás da gente, olha, que é a pousada Jangadeiros, onde nós escolhemos, nós escolhemos aqui para poder ficar, porque ele fica aqui, olha, na beira-mar, vendo? Essa aqui é a praia de Maragogi, tá? Mas há muitas outras aí que a gente vai conhecer todas aqui na região, essa aqui o pessoal também toma banho, mas a maior parte das pessoas fazem passeios, né? É, faz passeio de bug, né? E o bug leva para poder conhecer toda a orla, né? Então tem a parte norte, a parte sul, então se você fizer o passeio de bug, você vai conhecer bastante coisa aqui. É, é isso aí, então a gente vai mostrar um pouquinho, a noite também, como é que funciona aqui, as pousadas que tem na região, então bora conhecer aqui o café da manhã, a pousada inteira? Beleza, pessoal, vamos lá, vamos conhecer, se quiser passear aqui em Maragogi, olha, já tem uma dica aí para vocês se hospedarem e aproveitar bem o passeio, né? Isso aí, a gente já acelera a mão no like, gente, que merece, vamos aí, e que no final de tudo, a galera aqui vendendo coisa, é isso aí? Não, esse pessoal aqui é o que já vai fazer os passeios aí, o pessoal que trabalha nas lanchas, né? Então, como que é o nome? É no... Catamarã. No Catamarã, então, é o pessoal do Catamarã, da lancha. Olha, tá assim de atração, gente. Os próximos vídeos vão ficar doidos aí com as imagens, tá bom? Garanto. E também vamos fazer também uns shorts, né, que como dizem aqui, aqueles vídeos curtos para poder ir mostrando tudo para vocês. Então, bora conhecer essa pousada? Olha, olha, olha aqui, olha. Então, vamos mostrar aqui a pousada para vocês. Então, só um visual aqui da pousada onde nós estamos, ela tem dois complexos, né? Tem esse aqui, esse prédio, e esse aqui ao lado. Aqui, ó, pousada dos jangadeiros. Próximo a muita coisa. Vamos conhecer lá dentro. Bora! Bom, aqui temos a recepção, onde faz o check-in, check-out. Aqui tem uma área bem espaçosa para poder a gente ficar. Olha o tamanho aqui dentro. Chipe já deitou aí, né, Chipe? Se vocês tivessem os banjos aí, né? Tem muito lugar aqui para poder curtir, relaxar. Olha aqui que bonitinho o banheiro. E já vou mostrar para vocês o café da manhã. Ó. O café da manhã fica para ali. Já mostro para vocês. Vou mostrar aqui o café da manhã brasileiro. Olha que fartura, gente. Bom, e nordestino, né? Inhame com macaxeira. A gente chama de aivinha, né? Ou mandioca, que é macaxeira. Tem aqui leite quente. Aqui, ó, batata doce e banana da terra cozida. Tem até carnes aqui, ó. Frango e carne moída. Uma mesa aqui grande de fruta. Aqui são cereais. Deixa eu voltar aqui. Tem alguns frios, mousse de limão, pudim, bolo de massa. Ah, tem vários bolos. Carne seca, chá que está estreita com carne seca, linguiça, açúcar. Tudo para poder você adicionar com isso aqui, que é muito famoso aqui no nordeste. Cuscuz. Não é aqueles cuscuz marroquinos, não. É cuscuz nordestino. Orirufo, queijo, banana frita, banana da terra frita. E aqui também, cocada. Gente, cocada é uma delícia, tá? Cocada de forno, ó. Isso aqui é maravilhoso. Pãozinho de alho, meu Deus do céu. Vou ficar doido aqui, hein? Olha quanta coisa deliciosa. Olha. E mais coisinhos adicionais, né? Pãozinho, pão de forma, tudo aqui. Então, bora aproveitar isso tudo. Comida brasileira. Pronto. Olha aqui, ó. Estamos no elevador panorâmico. Porque estamos indo para a cobertura. Que tem a piscina. Olha que lindo, gente. Ali tudo é também barcos de pescadores. Vamos nessa? Vamos aqui ver como é que é. Tem um espaço aqui, ó. A piscina tá vazia, Xibri. Tá vazia. É. Vamos ver aqui o visual? Ó, vou até fazer uma panorâmica aqui, ó. Vamos ver aqui a piscina. Porque aqui, nesse hotel, são duas piscinas. Uma é essa aqui. Ela tem a profundidade de 1,25. Então, vamos aqui, ó. Ó, bem legal. Tem banheiro ali. Banheiro, né? Uhum. Vê se tem mais alguma coisa aí pra gente mostrar. Tem uma área de lazer aí. Vou mostrar aqui a piscina. Ai, que delícia. Ó. O calor que tá aqui. Maravilhoso. Uhum. Depois a gente entra. Bom, né? Tá aqui na piscina. Achou mais alguma coisa aí? Não. Então, vamos agora conhecer a parte. Esse aqui é o anexo. Agora, vamos conhecer o outro anexo. Onde nós estamos hospedados mesmo. Nosso quarto tá do outro lado. Saindo aqui da recepção, né? Temos aqui o outro anexo. Nós estamos aqui. Naquela varandinha ali que nós estamos hospedados. Aqui tem outra piscina. Que eles falaram que é aquecida. Mas não vejo, assim, tanta diferença da outra, né? Bem, só o sol aqui já aquece. Então, tem uma área verde aqui pra poder relaxar aquele, tipo, um puff. Estão preparados pra conhecer a nossa hospedagem, gente? Ah, é tão bom passear nordeste brasileiro. Ó, aqui também tem outro cantinho. Ali nós já fomos, né? Tomar café da manhã. Aqui só serve café da manhã, tá? Almoço, janta, é na rua. Ó, a gente mostra a rua pra vocês também. Nada. Aqui, ó, uma sala de jogos. Olá. Aqui é uma sala de jogos. Também, ó, já tem... Eles fazem os... No próprio hotel eles já também fazem os passeios, né? É só você contratar as piscinas naturais que nós vamos. Tem aqui lembrancinhas, coisas artesanais. Então, vamos lá pro segundo andar. Estamos aqui no nosso quarto. Temos aqui, né, o banheiro. Tá aqui tudo. Nossa. O papel higiênico tá aqui. Tava bem grande. Isso aqui era coisa de... É, gel de mão, né? Mas não, aqui é o papel higiênico. Aqui tem, né, as coisinhas que a gente usa, as toalhas. Agora vamos pro nosso quarto. Ai, pessoas já, já, já. Essa pessoa já deitou. Já tá um pouco desarrumada, tá, gente? Que a gente já dormiu. Então, tem o frigobar, que você consome, depois você paga depois, né? A gente pegou, por enquanto, só água. Porque aqui não fornecem água. Então, tem que comprar. Só água no café da manhã, o que tiver disponível. Ar-condicionado, TV... Vamos? Bora acordar. De novo, né? Fala que você não tomou ainda, não. Fala que você ainda não tomou. Tem aqui o espelho. Ó, a nossa caminheta. Aqui, né, o lugar pra gente guardar nossas coisas. E o melhor de tudo, uma varandinha. É um hotel assim simples, né? Então, mas temos a varanda. Podemos ficar aqui curtindo a noite. Olhar o movimento. Ó. E com essa visão, quando a gente acorda. Hum? Bastante gente aqui no local. É um lugar turístico e muito conhecido. Ó. Então, é isso, gente. Agora nós vamos nos preparar, né? Tirar as luzes que a gente tá, né? Um pouquinho shortinho, um pouquinhozinha. Achei também. Colocar um biqueninho, né? Que o sol tá, a lua está boa pra caramba. A lua, tá quente. Vamos nos arrumar pra começar a fazer o quê, gente? Os passeios, né? Então, todos os passeios que eu gosto são pagos e tal. Então, a gente vai fazer os passeios e aguarda nos próximos vídeos. Que a gente vai ficar por aqui, por hoje. Aguarda pros próximos. Beijo, pessoal. Beleza, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Ó, fique ligadinho aí, ó. Nos próximos vídeos que tem muita coisa bacana aí pra vocês conhecerem, né? E a gente também, né? Então, o que a gente for fazer aqui de passeios, aventuras, a gente passa pra vocês também, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Vamos mostrar a noite também, tá? Pra vocês. A noite em Maragogi, como é que é. Tchau. 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 Obrigado.